Começa agora o programa de ACM Neto 44, o mais preparado para governar a Bahia. E a água chegou e veio pelo rio, invadiu aqui essa área tudo. A minha casa tinha atrás de uma encosta e meu pai foi arremessado. Eu fiquei só aterrada, os moradores que me tiraram. Aí quando vai 5 horas da manhã, quando eu cheguei aqui, na tarde eu vou naquela cozinha, o quarto, já foi caindo, já foi caindo. Quando eles saíram, só estava a parede aqui. No primeiro momento eu fiquei com aquele receio de não acontecer. Já aconteceu outros acidentes aqui e nada fizeram. Todos os dias eu venho aqui olhar na minha casa, que eu sei que eu nasci de criar tudo aqui, para a gente ficar morando em casa dos outros. Mas, ACM é um homem espetacular para mim. Ele me deu a dignidade de ter minha casa própria. A gente não tinha o que a gente tem hoje, uma quadra, uma área de lazer. É muito difícil eu acreditar. Então assim, eu acredito em ACM Neto, pela atenção, pelo cuidado. O governo está não apareceu aqui, nem resposta e nem nada. Até agora eu nunca vi resposta. Dona Antonieta perdeu tudo o que ela tinha. E uma pessoa como ela, que é muito pobre, não consegue se reerguer sozinha. Precisa, necessariamente, do apoio do governo. E esse apoio, ele não pode chegar através de palavras e promessas. Ele tem que chegar através de realizações. Durante oito anos, como prefeito de Salvador, eu encarei situações bem complicadas relacionadas às chuvas. E encarei com presença e, sobretudo, com realizações. Nós, por exemplo, criamos um auxílio emergencial que hoje ajuda as pessoas que perderam os seus bens a recuperarem, a reconstruírem as suas vidas. Nas áreas mais afetadas, nós, no lugar dos escombros, construímos novos conjuntos habitacionais e demos boa condição de moradia a pessoas que no passado haviam perdido tudo. Mais de 300 encostas foram protegidas ao longo de oito anos do nosso trabalho. Fomos buscar o que há de mais moderno à disposição para implantar o sistema de alerta e alarme e fazer todo o monitoramento para proteger as áreas de risco e, é claro, para preservar a vida das pessoas. E, mais uma vez, eu digo, não foram promessas, não foi discurso, não foi propaganda. Foi muito trabalho e compromisso com a vida daqueles que mais precisam. A SEMINET é um homem de palavra, de responsabilidade, de caráter e que pode mudar não só a minha história, como de muitos. Eu acredito muito no trabalho dele, porque ele não só fala, mas ele faz pelo povo, ele está com o povo. Ele conhece as necessidades, conhece a dificuldade daquele povo. Então, é importante voltar para a SEMINET. Tem tudo para ser um grande governador. E o meu desejo é levar para todas as regiões do nosso estado os serviços de educação, de saúde, levar segurança, levar oportunidade de trabalho para as pessoas, porque o próximo governador vai ter que, sobretudo, focar no que é essencial para a vida dos baianos. Este será o meu principal compromisso, se eu tiver a confiança de vocês para chegar ao governo do estado da Bahia. A SEMINET 44, o mais preparado para governar a Bahia.